Se você gostar de beber um pouco e se gostar de beber um pouco, o que você gostar de beber um pouco, se você gostar de beber um pouco, você gostar de beber um pouco, só queremos mostrar ação! É tu louco! É tu louco! É tu zamuaco! Andrade parceiro! Conta a Xakama! Aí o comandante! O Tawazimbo Oeste Boja Maigano Mulato do ar Rasta o bico Aiuco do Malanga O Remakino O Remakino O Remakino Enfimbo O Remakino O Remakino A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL